Quer impressionar na ceia de Natal? Hoje eu te mostro um prato completo, super fácil de fazer, delicioso, vai ter arroz verde com bacalhau assado e crosta de castanha. Vamos combinar que todo mundo já entendeu aqui que é fácil fazer bacalhau, porque a gente usa o bacalhau da Ribeir Alves que já vem de salgado. Nesse preparo inclusive a gente vai usar ele até congelado, quer dizer, ele sai do congelador direto para a panela. Olha que lombo mais lindo, vem direto de Portugal. A gente vai começar o preparo por ele. Na panela com água coloco tomilho, louro e um dente de alho amassado. A estrela da receita que são os lombos. Olha que coisa linda. Enquanto isso, já vou transferir a panela de bacalhau para outra boca. Quando o bacalhau começar a ferver, conta 10 minutos. E nessa daqui, eu já vou começar o preparo do arroz verde. Coloco azeite de oliva, cebola e alho. Para deixar esse arroz verde, a gente vai usar espinafre. Então tenho aqui as folhas. espinafre. Já vou temperar com sal e pimenta do reino. A gente deixa as folhas murcharem. Agora vou colocar esse espinafre no copo do liquidificador. A gente vai bater para transformar numa pastinha. É só bater. Ele forma uma pastinha. Bem trituradinho. Isso aqui a gente vai usar no preparo do arroz. E agora, acho que já deu o tempo. do bacalhau. Que coisa linda. Vou deixar ele de ladinho para a gente preparar a crosta de castanha que vai dar crocância para o nosso bacalhau. Então, na tigela, eu vou colocar queijo parmesão, castanha do Pará, que eu só triturei no processador. E tomilho. Para unir tudo isso, azeite. Mistura um pouquinho. Vamos temperar com pimenta do reino e pitadinha de sal. Olha a consistência aqui. Vou pegar aqui uma travessa. Regar com um pouquinho de azeite. Já vou colocar os lombos. Regar com azeite. E agora, essa misturinha que a gente fez, dá tipo uma apertadinha assim. Vai apertando e colocando em cima do bacalhau. Forno por aproximadamente 20 minutos. Vou até dar uma douradinha. Na mesma panela que a gente fez o refogado de espinafre, a gente vai fazer o arroz. Porque aqui tá cheio de sabor. Vou regar com um pouquinho de azeite. Só para a gente refogar o arroz. Já tempero com sal. Pimentinha do reino. A pastinha de espinafre. E a água que eu cozinhei o bacalhau, eu já vou aproveitar para fazer o arroz. A gente vai ter mais uma camada de sabor. Olha aí nosso arroz verdinho, tomando forma. Tampo e abaixo o fogo. Que delícia! Quentinho! Olha essa crosta. O arroz também está pronto. Dá só uma misturadinha. E agora é só servir. Fica muito saboroso esse arroz. Fica meio cremosinho assim, sabe? Muito bom! Hummm! Olha! Enrolhadinho o bacalhau. Nossa! Isso é bom demais! Hummm! Receita deliciosa! Gente, olha que fraco mais bonito! Fácil de fazer e que encanta assim, ó. Para você fazer no seu Natal, no seu Nuno. Então curte esse vídeo. Comenta aqui embaixo. E compartilha com aquela pessoa que vai amar essa receita. Beijo! Até o próximo vídeo. Feliz Natal! Tchau, tchau! 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 Tchau!